O modernista teólogo Já é tempo, veneráveis irmãos, de passarmos a considerar os modernistas no campo teológico. Empenho árduo este, mas em poucas palavras, diremos tudo. O fim a alcançar é a conciliação da fé com a ciência, ficando, porém, sempre incólume à primazia da ciência sobre a fé. Neste assunto, o teólogo modernista se utiliza dos mesmos princípios da imanência e do simbolismo. Eis com que rapidez ele executa sua tarefa. Diz o filósofo que o princípio da fé é imanente. Acrescenta o crente que este princípio é Deus. Conclui, pois, o teólogo. Logo, Deus é imanente no homem. Disso se conclui a imanência teológica. Outra adaptação. O filósofo tem, por certo, de que as representações da fé são puramente simbólicas. O crente afirma que o objeto da fé é Deus em si mesmo. Conclui, pois, o teólogo. Logo, as representações da realidade divina são simbólicas. Segue-se daqui o simbolismo teológico. São erros enormes, deveras. E quanto sejam perniciosos, vamos ver de um modo luminoso, observando-lhes as consequências. E para falarmos desde já do simbolismo, como os símbolos são? Símbolos com relação ao objeto, instrumentos com relação ao crente. Dizem os modernistas que o crente, antes de tudo, não deve apegar-se demais à fórmula, que deve servir-lhe só no intuito de unir-se com a verdade absoluta, que a fórmula ao mesmo tempo revela e esconde, isto é, esforça-se por exprimi-la sem jamais o conseguir. Querem, em segundo lugar, que o crente use de tais fórmulas, tanto quanto lhe forem úteis, porquanto elas são dadas para auxílio e não para embaraço. Salvo, porém, o respeito que por motivos sociais se deve às fórmulas pelo público magistério julgadas aptas para exprimir a consciência comum, enquanto o mesmo magistério não julgar de outro modo. Quanto à imanência, é na verdade difícil indicar o que pensam os modernistas, pois há entre eles diversas opiniões. Uns fazem-na consistir em que Deus, operando no homem, está mais intimamente no homem do que o próprio homem em si mesmo. E esta afirmação, sendo bem entendida, não merece censura. Pretendem outros que a ação divina é uma e a mesma com a ação da natureza. Como a causa primeira com a causa segunda. E isto já destruiria a ordem sobrenatural. Outros explicam, na enfim, em um sentido que tem ressaibos de panteísmo. E estes, a falar a verdade, são mais coerentes com o restante das suas doutrinas. A este postulado da imanência, ainda outro se acrescenta que pode ser chamado da permanência divina. Estes entre si diferem do mesmo modo como a experiência privada difere da experiência transmitida por tradição. Esclareçamos isto com um exemplo. E seja ele tirado da igreja e dos sacramentos. Não se pode crer, dizem, que a igreja e os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo. Isto não é permitido pelo agnosticismo, que em Cristo não vê mais do que um homem, cuja consciência religiosa, como a de qualquer outro homem, pouco a pouco se formou. Não permite a lei da imanência, que não admite, como eles se exprimem, externas aplicações. Proíbe-o também a lei da evolução, que para o desenvolvimento dos germes requer tempo e uma certa série de circunstâncias. Proíbe-o, enfim, a história, que mostra que tal foi realmente o curso dos acontecimentos. Todavia, deve admitir-se que a igreja e os sacramentos foram, imediatamente, instituídos por Cristo. Mas, de que modo? Todas as consciências cristãs, é assim que eles o explicam, estavam virtualmente incluídas na consciência de Cristo, como a planta na semente. Ora, como os rebentos vivem a vida da semente, assim também afirma-se, deve que todos os cristãos vivem a vida de Cristo. Mas a vida de Cristo, segundo a fé, é divina, logo também a vida dos cristãos. Se, pois, esta vida, no correr dos séculos, deu origem à igreja e aos sacramentos, com toda razão se poderá dizer que tal origem procede de Cristo e é divina. Pelo mesmo processo, provam que as escrituras e os dogmas são divinos. E com isso se conclui toda a teologia dos modernistas. É bem pouco, em verdade, porém, mais que abundante para quem professa, que sempre, em tudo, se devem respeitar as conclusões da ciência. Cada um, entretanto, poderá ir por si mesmo, fazendo a aplicação destas teorias aos outros pontos que vamos expor. Falamos até agora da origem e natureza da fé. Mas, como são muitos os frutos da mesma, sendo os principais a igreja, o dogma, o culto, os livros sagrados, também a respeito destes devemos saber o que dizem os modernistas. Começando pelo dogma, já sabemos, pelo que ficou dito, qual seja a sua origem e natureza. O dogma nasce da necessidade que o crente experimenta de elaborar o seu pensamento religioso, a fim de tornar sempre mais clara a sua consciência e a de outrem. Consiste todo esse trabalho em esquadrinhar e polir a fórmula primitiva, não por certo em si mesma e racionalmente, mas segundo as circunstâncias, ou, como de modo pouco inteligível dizem, vitalmente. O resultado disto é que, como já dissemos, ao redor da mesma se vão formando fórmulas secundárias, que mais tarde sintetizadas e reunidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificadas pelo magistério público como correspondentes à consciência comum, são chamados dogmas. Destas devem cuidadosamente distinguir-se as investigações teológicas, as quais, porém, posto que não vivem da vida do dogma, contudo não são inúteis, seja para harmonizar a religião com a ciência e dissipar qualquer contraste entre elas, seja para iluminar a religião e defendê-la. E talvez ainda tenham a utilidade de preparar um futuro dogma. Do culto não haveria muito o que dizer, se debaixo deste nome não se achassem também os sacramentos, a respeito dos quais muito erram os modernistas. Pretendem que o culto resulta de um duplo impulso, pois que, como vimos, pelo sistema, tudo se deve atribuir a íntimos impulsos. O primeiro é dar à religião alguma coisa de sensível. O segundo é a necessidade de propagá-la, coisa esta que se não poderia realizar sem uma certa forma sensível e sem atos santificantes que se chamam sacramentos. Os modernistas, porém, consideram os sacramentos como meros símbolos ou sinais, bem que não destituídos de eficácia. E para indicar essa eficácia, servem-lhes de exemplo certas palavras que facilmente vingam por terem conseguido a força de divulgar certas ideias de grande eficácia que muito impressionam os ânimos. E assim como aquelas palavras são destinadas a despertar as referidas ideias, assim também o são os sacramentos com relação ao sentimento religioso. Nada mais do que isto. Falariam mais claro, afirmando logo que os sacramentos foram só instituídos para nutrirem a fé. Mas esta proposição é condenada pelo concílio de Trento. Se alguém disser que estes sacramentos foram só instituídos para nutrirem a fé, seja anátema. Já alguma coisa ficou dita sobre a natureza e origem dos livros sagrados. Segundo a mente dos modernistas, bem se pode defini-los uma coleção de experiências, não por certo das que de ordinário qualquer pessoa adquire, mas das extraordinárias e das mais elevadas que se tem dado em uma qualquer religião. É precisamente isto que os modernistas ensinam dos nossos livros do Antigo e Novo Testamento. Todavia, a estas suas opiniões muito astutamente acrescentam que embora a experiência deve ser do tempo presente, pode assim mesmo receber matéria do passado e do futuro, enquanto o crente, pela lembrança, revive o passado como se fora o presente, ou já vive do futuro por antecipação. Deste modo se explica porque os livros históricos e apocalípticos são computados entre os livros sagrados. Assim, pois, nestes livros, Deus fala por meio do crente. Mas, como diz a teologia modernista, só por imanência e permanência vital, perguntar-lhesemos, pois, que é feito da inspiração? Respondem-nos que ela, a não ser, talvez, por uma certa veemência, não se distingue da necessidade que o crente experimenta de manifestar vocalmente ou por escrito a própria fé. nota-se aqui certa semelhança com a inspiração poética e, neste sentido, um deles dizia Deus está entre nós e, agitados por ele, nós nos inflamamos. Deste modo é que se deve explicar a origem da inspiração dos livros sagrados. Sustentam ainda os modernistas que a nenhuma passagem destes livros falta esta inspiração. Neste ponto, alguém poderia julgá-los mais ortodoxos do que certos exegetas recentes que, em parte, restringem a inspiração, como, por exemplo, nas tais citações tácitas. Mas isto não passa de aparências e palavras. De fato, se segundo as leis do agnosticismo, consideramos a Bíblia um trabalho humano feito por homens para utilidade de outros homens, seja embora lícito ao teólogo, apelidá-la de divina por imanência. De que modo poderia restringir-se nela a inspiração? Tal inspiração, de fato, admitem-na os modernistas, não, porém, no sentido católico. Maior extensão de matéria nos oferece o que os modernistas afirmam da Igreja. Pressupõe que ela é fruto de uma dupla necessidade, uma no crente, principalmente naquele que, tendo tido alguma experiência original e singular, precisa comunicar ao trem a própria fé. Outra na coletividade, depois que a fé se tornou comum a muitos, para se reunir em sociedade e conservar, dilatar e propagar o bem comum. Que é, pois, a Igreja? É um parto da consciência coletiva, isto é, da coletividade das consciências individuais, que, por virtude da permanência vital, estão todas pendentes do primeiro crente, que para os católicos foi Cristo. Ora, toda sociedade precisa de uma autoridade que a reja e cujo mistério seja dirigir os membros para o fim comum e conservar com prudência os elementos de coesão. Em uma sociedade religiosa, são a doutrina e o culto. Há, por isso, na Igreja Católica, uma tríplice autoridade, disciplinar, dogmática e cultural. A natureza desta autoridade deve ser deduzida de sua origem e, da natureza, por sua vez, devem coligir-se os direitos e os deveres. Foi erro das eras passadas pensar-se que a autoridade da Igreja emanou de um princípio estranho, isto é, imediatamente de Deus e, por isso, com razão, era ela considerada autocrática. Essas teorias, porém, já não são para os tempos que correm. Assim como a Igreja emanou da coletividade das consciências, a autoridade emana virtualmente da mesma Igreja. A autoridade, portanto, da mesma sorte que a Igreja, nasce da consciência religiosa e, por esta razão, fica dependente da mesma. E, se faltar a esta dependência, torna-se tirânica. Nos tempos que correm o sentimento de liberdade, atingiu o seu pleno desenvolvimento. No Estado Civil, a consciência pública quis um regime popular. Mas a consciência do homem, assim como a vida, é uma só. Se, pois, a autoridade da Igreja não quer suscitar e manter uma intestina guerra nas consciências humanas, há também mister curvar-se a formas democráticas. Tanto mais que, se o não quiser, a hecatombe será iminente. Loucura seria crer que o vivo sentimento de liberdade ora dominante retroceda. Reprimindo e enclausurando com violência, transbordará mais impetuoso, destruindo conjuntamente a religião e a Igreja. São estes os raciocínios dos modernistas que, por isso, estão todos empenhados em achar o modo de conciliar a autoridade da Igreja com a liberdade dos crentes. Acresce ainda que não é só dentro de seu recinto que a Igreja tem com quem entender-se amigavelmente, mas também fora. Não se acha ela só no mundo a ocupá-lo. Ocupam-no também outras sociedades com as quais não pode deixar de tratar e de relacionar-se. Convém, pois, determinar quais sejam os direitos e os deveres da Igreja para com a sociedade civis, e bem se vê que tal determinação deve ser tirada da natureza da mesma Igreja, tal qual os modernistas Nola descrevem. As regras que hão de servir para este fim são as mesmas que acima serviram para a ciência e a fé. Tratava-se, então, de objetos, aqui de fins. Assim, pois, como por causa do objeto se disse que a fé e a ciência são mutuamente estranhas, também o Estado e a Igreja são estranhos um a outra, por causa do fim a que tendem, temporal para o Estado, espiritual para a Igreja. Falava-se, outrora, do temporal sujeito ao espiritual, de questões mistas em que a Igreja intervinha qual senhora e rainha, porque, então, se tinha Igreja como instituída imediatamente por Deus enquanto autor da ordem sobrenatural. Mas estas crenças já não são admitidas pela filosofia nem pela história. Deve, portanto, a Igreja separar-se do Estado e, assim, também o católico do cidadão. E é por este motivo que o católico, não se importando com a autoridade, com os desejos, com os conselhos e com as ordens da Igreja e até mesmo desprezando as suas repreensões, tem direito e dever de fazer o que julgar o mais oportuno ao bem da pátria. Querer, sob qualquer pretexto, impor ao cidadão uma norma de proceder é por parte do poder eclesiástico o verdadeiro abuso que se deve repelir com toda energia. Veneráveis irmãos, as teorias de que demanam todos estes erros são as mesmas que o nosso predecessor Pio XI condenou solenemente na Constituição Apostólica auctorim fidei. A proposição que afirma que o poder foi dado por Deus à Igreja para que fosse comunicado aos pastores que são os seus ministros para a salvação das almas, entendida no sentido de que o poder do ministério e regime eclesiástico passa da comunidade dos fiéis para os pastores é heresia. também aquele que afirma que o Romano Pontífice é chefe ministerial entendida no sentido de que não de Cristo na pessoa do bem-aventurado Pedro mas da Igreja recebeu como sucessor de Pedro verdadeiro vigário de Cristo e chefe de toda Igreja é herética. No entanto, a escola dos modernistas não basta que o Estado seja separado da Igreja. assim como a fé deve subordinar-se à ciência quanto aos elementos fenomênicos assim também nas coisas temporais a Igreja tem que se sujeitar ao Estado. Isto não afirmam talvez muito abertamente mas por força do raciocínio são obrigados a admiti-lo. Em verdade admitido que o Estado tem absoluta soberania em tudo que é temporal se suceder que o crente não satisfeito com a religião do Espírito se manifeste com atos exteriores como por exemplo receber ou administrar os sacramentos isso já deve necessariamente cair sob o domínio do Estado. Postas as coisas neste pé para que servirá a autoridade eclesiástica? Visto que esta não tem razão de ser sem os atos externos estará em tudo e por tudo sujeito ao poder civil é esta inelutável consequência que leva muitos dentre os protestantes liberais a desembarassar-se de todo o culto externo e até de toda a sociedade religiosa externa procurando por em voga uma religião que chamam individual e se os modernistas desde já não se atiram francamente a esses extremos insistem pelo menos em que a igreja se deixe espontaneamente conduzir por eles até onde pretendem levá-la e se amolde às formas civis isto quanto autoridade disciplinar mais grave perniciosos são suas afirmações relativamente à autoridade doutrinal e dogmática assim pensam eles acerca do magistério eclesiástico a sociedade religiosa não pode ser uma sem unidade de consciência nos seus membros e unidade de fórmula mas esta dupla unidade requer por assim dizer um entendimento comum a que compete achar e determinar a fórmula que melhor corresponda à consciência comum e a este entendimento convém ainda atribuir a autoridade conveniente para poder impor à comunidade a fórmula estabelecida nesta união e quase fusão da mente designadora da fórmula e a autoridade que a impõem chamam os modernistas o conceito de magistério eclesiástico visto pois que o magistério afinal de contas não é mais do que um produto das consciências individuais e só para cômodo das mesmas consciências lhe é atribuído o ofício público resulta necessariamente que ele depende dessas consciências e por conseguinte deve inclinar-se a formas democráticas proibir portanto que as consciências dos indivíduos manifestem publicamente as suas necessidades e impedir à crítica o caminho que leva o dogma a necessárias evoluções não é fazer uso de um poder dado para o bem público mas abusar dele da mesma sorte no próprio uso do poder deve haver modo e medida é quase tirania condenar um livro sem que o autor saiba e sem admitir nenhuma explicação nem discussões ainda aqui portanto deve adotar-se um meio termo que ao mesmo tempo salve a autoridade e a liberdade e nesse interim o católico poderá agir de tal sorte que protestando o seu profundo respeito à autoridade continue sempre a trabalhar à sua vontade em geral admoestam a igreja de que sendo o fim do poder eclesiástico todo espiritual não lhe assentam bem essas exibições de aparato exterior e de magnificência com o que sói comparecer as vistas da multidão e quando assim o dizem procuram esquecer que a religião conquanto essencialmente espiritual não pode restringir-se exclusivamente as coisas do espírito e que as honras prestadas à autoridade espiritual se referem à pessoa de Cristo que a instituiu para concluir toda esta matéria da fé e seus diversos frutos resta-nos por fim veneráveis irmãos ouvir as teorias dos modernistas acerca do desenvolvimento dos mesmos tem eles por princípio geral que numa religião viva tudo deve ser mutável e mudar-se de fato por aqui abrem caminho para uma das suas principais doutrinas que é a evolução o dogma pois a igreja o culto os livros sagrados e até mesmo a fé se não forem coisas mortas devem sujeitar-se às leis da evolução quem se lembrar de tudo que os modernistas ensinam sobre cada um desses assuntos já não ouvirá com pasmo a afirmação deste princípio posta a lei da evolução os próprios modernistas passam a descrever-nos o modo como ela se efetua e começam pela fé dizem que a forma primitiva da fé foi rudimentar e indistintamente comum a todos os homens porque se originava da própria natureza e vida do homem progrediu por evolução vital quer dizer não pelo acréscimo de novas formas vindas de fora mas por um crescente penetração do sentimento religioso na consciência esse mesmo progresso se realizou de duas maneiras primeiro negativamente eliminando todo elemento estranho como seja o sentimento de família ou de nacionalidade em seguida positivamente com aperfeiçoamento intelectual e moral do homem donde resultou maior clareza para ideia divina e excelência para o sentimento religioso as mesmas causas que serviram para explicar a origem da fé explicam também o seu progresso a estas porém devem acrescentar-se aqueles gênios religiosos a que chamamos profetas dos quais o mais iminente foi Cristo seja porque eles na sua vida ou nas suas palavras tinham algo de misterioso que a fé atribuía à divindade seja porque alcançaram novas e desconhecidas experiências em plena harmonia com as exigências do seu tempo o progresso do dogma nasce principalmente na necessidade de vencer os obstáculos da fé derrotar os adversários repelir as dificuldades deve-se ainda acrescentar um contínuo esforço para se penetrar cada vez mais nos arcanos da fé deixando de parte outros exemplos assim sucedeu com Cristo aquilo de divino que a fé a princípio lhe atribuía foi-se gradualmente aumentando até que definitivamente foi dito por Deus o principal estímulo de evolução para o culto é a necessidade de se adaptar aos costumes e tradições dos povos e bem assim de gozar da eficácia de certos atos já admitidos pelo uso a igreja acha finalmente a razão do seu evoluir na necessidade de se acomodar as condições históricas e as formas do governo publicamente adotadas isto dizem os modernistas de cada um daqueles princípios e aqui antes de passarmos adiante queremos insistir em que se atende nessa doutrina das necessidades porque ela além do que já vimos é como que a base o fundamento desse famoso método que chamam histórico detendo-nos ainda na doutrina da evolução observamos que embora as necessidades sirvam de estímulo para a evolução se ela não tivesse outro estímulo senão esses facilmente transporia os limites da tradição e assim desligada do primitivo princípio vital já não levaria ao progresso mas à ruína estudando pois mais a fundo o pensar dos modernistas deve-se dizer que evolução é como resultado de duas forças que se combatem sendo uma delas progressiva e outra conservadora a força conservadora está na igreja e é a tradição o exercício desta é próprio da autoridade religiosa quer de direito pois que é de natureza de toda autoridade a destringir-se o mais possível a tradição quer de fato pois que retraída das contingências da vida pouco ou talvez nada sente dos estímulos que impelem ao progresso ao contrário a força que correspondendo às necessidades arrasta ao progresso oculta-se e trabalha nas consciências individuais principalmente naquelas que como eles dizem se acham mais em contato com vida neste ponto veneráveis irmãos já se percebe o despontar daquela perniciosíssima doutrina que introduz na igreja o laicato como fator de progresso de uma espécie de convenção entre as forças de conservação e de progresso isto é entre a autoridade e as consciências individuais nascem as transformações e os progressos as consciências individuais ou pelo menos algumas delas fazem pressão sobre a consciência coletiva e esta por sua vez sobre a autoridade obrigando-a a captular e pactuar admitido isto não é de admirar ver-se como os modernistas pasmam por serem admoestados ou punidos o que se lhes imputou como culpa consideram um dever sagrado ninguém melhor do que eles conhecem as necessidades das consciências porque são eles e não a autoridade eclesiástica os que se acham mais em contato com elas julgam quase terem em si encarnadas todas essas necessidades daí a persuasão que tem de falar e escrever sem medo nada se lhes dá das censuras da autoridade porque se sentem fortes com a consciência do dever e por íntima experiência sabem que merecem aplausos e não censuras nem tão pouco ignoram que os progressos não se alcançam sem combates nem há combates sem vítimas como foram os profetas e Cristo ainda que a autoridade os maltrate não a odeiam sabem que assim está cumprindo o seu dever lamentam apenas que se eles não prestam ouvidos porque isso será causa de atraso ao progresso dos espíritos mas há de vir a hora de se romperem as barreiras porque as leis da evolução poderão ser refreadas quebradas porém nunca traçado este caminho eles continuam continuam com o desprezo das repreensões e condenações ocultando a audácia inaudita com o véu de aparente humildade simulam finalmente curvar a cabeça mas no entanto a mão e o pensamento prosseguem o seu trabalho com ousadia ainda maior e assim avançam com toda reflexão e prudência tanto porque estão persuadidos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída como também porque precisam de permanecer no seio da igreja para conseguirem pouco a pouco assenhorear-se da consciência coletiva transformando-a mal percebem porém quando assim se exprimem que estão confessando que a consciência coletiva diverge dos seus sentimentos e que portanto não tem direito de declarar-se intérpretes da mesma nada portanto veneráveis irmãos se pode dizer estável ou imutável na igreja segundo o modo de agir e de pensar dos modernistas para o que também não lhes faltaram precursores esses de quem o nosso predecessor Pio IX escreveu esses inimigos da revelação divina que exaltam com os maiores louvores o progresso humano desejariam com temerário e sacrílico atrevimento introduzi-lo na religião católica como se a mesma não fosse obra de Deus mas obra dos homens ou algum sistema filosófico que se possa aperfeiçoar por meios humanos encíclica qui pluribus 9 de novembro de 1846 acerca da revelação particularmente e do dogma os modernistas nada acharam de novo pois sua mesma doutrina antes deles já fora condenada no sílabo de Pio IX nesses termos a divina revelação é imperfeita e por isso está sujeita a contínuo e indefinido progresso correspondente ao da razão humana sílabo prop 5 e mais solenemente ainda a proscreve o concílio vaticano primeiro por essas palavras a doutrina da fé por Deus revelada não é proposta à inteligência humana para ser aperfeiçoada como uma doutrina filosófica mas é um depósito confiado à pessoa de Cristo para ser guardado com fidelidade e declarado com infalibilidade segue-se pois que também se deve conservar sempre aquele mesmo sentido dos sagrados dogmas já uma vez declarado pela santa mãe igreja nem se deve jamais afastar daquele sentido sob pretexto e em nome de mais elevada compreensão de filhos capítulo 4 de maneira alguma poderá seguir-se daí que fique impedida a explicação dos nossos conhecimentos mesmo relativamente à fé ao contrário isto a auxilia e promove nesse sentido é que o concílio prossegue dizendo cresça pois e com ardor progrida a compreensão a ciência a sapiência tanto de cada um como de todos tanto de um só homem como de toda a igreja com o passar das idades e dos séculos mas no seu gênero somente isto é no mesmo dogma no mesmo sentido no mesmo parecer ser e e e Amém.